Estudantes e professores da FURG realizam uma ação solidária com o apoio da PROESC, da APROFURG, do Comitê Local de Mobilização e de Comerciantes Locais. A primeira ação totalizou uma tonelada de alimentos e mais de 480 itens de higiene e limpeza. Os donativos beneficiam famílias de diferentes localidades. Para quem quiser colaborar, os postos de coleta são os mercados Prestes e Pernigote, no Bolacha, e Bauru na Caixinha, no Cassino.